Vai saber, vai saber do que uma planta precisa para crescer Sabem como uma flor ganha poder, pois vamos lá ver Vamos plantar e mostrar como é fácil jardinar Se seguirem os nossos passos a cantar 1. A luz do sol precisam para brilhar 2. Precisam de água para regar 3. A minha vez precisam de amor para desabruxar E se forem como o óleo até lhe podem cantar Eu canto como um pássaro no céu a voar Ele adora plantar e pensar Vai saber, vai saber do que uma planta precisa para crescer Sabem como uma flor ganha poder Nós já sabemos, sim já sabemos Sim já sabemos Oh, 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 oh Tchau.